Pera, mas por que, cara? Não, porque eu não moro mais lá, não tem nada lá, cara. Mudei de casa. Você acha, mano? Carapita, cara. Mas a pergunta que não quer calar, você viu mesmo o cara ou você meteu do louco? Ah, mano, aí você põe na mente, né, irmão? Entendeu? Se você quiser ver, você vê. Se você não quiser, você não vê. Mas tudo depende. E você batia nele com o quê? Cabota mesmo, irmão. Televisão, se filha da puta. Filha da puta. Desgramada. Vou jogar fogo nesse derrubado. Joga na riladeira. Cara, cara. O seu parceiro é o quê? Mandou, tinha mandado aqui no chat mesmo. O dia que ele tinha entrado na casa do Noia e tinha... Que ele era na casa do Noia e ele conseguiu um burro. Ah lá. Olha, tem até o título, Júlio. O dia que ele entrou na casa do Noia e o quê? E o espírito. Pra arrancar o espírito de lá, quebrou a casa do Noia todinha, mano. Nossa Senhora. Ai, cara, tem mais? Tem mais? Cara, eu lembrei, ó. As três, assim, mais pá, mano, foi essa aí, né? A do Preto Velho e essa aí do Finado. Mas agora, mano, que você viu mesmo, que você falou assim, tá porra o bagulho. Foi louco ali, hein, mano? A fita aí é o seguinte, cara. Isso aí foi foda também, cara. Foi lá na quebrada do Zeneto, inclusive, essa fita aí. Aí tava intocado no meio da mata lá, cara. Tinha chegado... Nossa, no meio da mata. Tinha chegado no carregamento e a gente sabia que tava ali naquele pedaço. Então nós embrenhou no meio da mata e tamo lá de campana lá. Eu e mais dois parceiros, mano. Aí cê tá ali, cara, aquela tensão, aquela adrenalina, né, cara? De repente, irmão, o Urutal, nunca tinha ouvido esse bicho cantar, cara. De repente o Urutal, você já ouviu o Urutal cantando? Mano, depois cê puxa na internet aí, o canto do Urutal. Mano, pode pôr aí pra cê ver, tio. Aí cê vai imaginar ser de campana numa mata, tudo escuro. Põe aí pra cê ver. Olha que bagulho sinistro, mano. Registro do lado da vocalização da ave. Filmar e produzir, né? Que porra é essa? Mano, eu tô lá. Olha aqui, tio. Arrepiei até agora, ó. Olha aí. Caralho, parece alguém pedindo socorro. Mano. Ô, o bagulho é louco. Cara, eu tô lá, eu e mais dois parceiros. De repente, irmão, esse trem, meu, gritou. Nossa, não é que gritou? À noite. Tipo, quatro horas da manhã. À noite. Madrugada, irmão. Tá, porra. Aquilo lá arrepiou que nem agora, ó. Tô arrepiado, velho. Tá mesmo? Eu lembro disso aí, velho. Cê é louco. O bagulho, pá, mano, já arrepiou o corpo inteiro. Eu falei, vixe, mano, o bagulho é louco, né? Aí, eu já aproveitei da situação, na hora que eu ganhei, que era tal, douro, tal e tal. Falei, meu, e aí cê tá ali na noite, na mata, assim, cara, a brisa, começa a mexer as folhas secas. Não, aí cê começa a ver tudo, né, mano? Aí cê já começa a ver tudo. Aí eu falei pros caras, meu, eu falei pros parceiros, eu falei, irmão, é o seguinte, ó. Caboclo tá vindo aí, certo? Vai dar uma ideia. Vai dar uma ideia em nós. Vai vendo. Vai dar uma ideia em nós aí, já vê se o cara vai encostar pra tirar o bagulho hoje, se não vai. Explora a informação, né? Explora pra gente ver qual que é. Ô, para, mano, cê tá doido, o negócio acabou. Aí uma hora o negócio vai montar, não sei, de verdade. Cê vai ver. Aí eu dei um pulo, irmão, eu incorporei, né? Do jeito que eu incorporei, eu li... Você pulou? Pulei, mano, que eu pulei, eu caí no chão, cara. Esses polícias começaram a correr, vazou. E eu fiquei dando gargalhada no chão. Só que aí depois eu vi que eu não parava, cara. Eu queria parar e eu... Aí eu falava assim, não, mano, ó, sai fora que eu nunca mais brinco. Eu não brinco nunca mais. Aí eu parei de brincar, cara. Falei, cê é louco, mano. Vai que o trem vem mesmo, né? Cê é aí e cê não tá preparado, entendeu? Imagina. Tchau.